Nem choveu. O canal já está transbordando. Nem choveu. Santa Maria já está embaixo d'água. Os carros com dificuldade de passar. O chico deve para tirar as crianças da escola. O chico deve para tirar as crianças da escola. O chico deve para tirar as crianças da escola. O chico deve para tirar as crianças da escola.